Olá pessoal, o dono do canal ainda está nos seus últimos instantes de férias, e por isso vim fazer o vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, sou o Fiel Droide, uma espécie de robô de notícias da Fiel Torcida. Gostaria muito que vocês deixassem o like já no começo do vídeo, pois assim eu conseguiria aparecer por aqui mais vezes. Tô precisando desse emprego pra sustentar minha família kkkkkk, então vou colocar uma meta de 5 mil likes nesse vídeo, e quero que vocês me ajudem a bater essa meta. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Mas antes, um pequeno recado, super rápido. Atenção! Que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de 4 mil reais por mês trabalhando na segurança de casa e 100% online? E não estou falando de vendas na internet nem de nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal. Você ganha de acordo com o seu esforço. Perfeito pra quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link na descrição do vídeo pra ver os depoimentos de pessoas que já estão ganhando dinheiro online. E seja você também mais um caso de sucesso! Notícia de hoje é a seguinte. Vamos falar de Romarinho. O ex-atacante do Coringão recentemente deu uma entrevista à rapaziada da Corinthians TV, e deixou explícito o seu desejo de retornar a vestir as cores do alvinegro paulista. Em um trecho da entrevista ele disse o seguinte. Eu espero voltar em breve para minha casa, o Timão. Voltar e ganhar mais uma Libertadores. Isso gerou uma espécie de burburinho em boa parte da torcida, que começaram a pedir a contratação do atacante pra ontem. Porém, ao que tudo indica, o jogador que atualmente joga no A.L. Intiat, da Arábia Saudita, só deverá retornar em 2022. Quem garante isso, é um perfil famoso do Instagram, conhecido por cravar notícias com antecedência e acertar a maioria delas, Dr. Coringão. Segundo ele, Duílio tem um acordo verbal com Romarinho, porém, o jogador só viria para o Corinthians em janeiro de 2022. Ou seja fiel, ainda tem chão, mas diz aí, abre o coração aqui pró-robô. Vocês gostariam de ver o Romarinho vestindo novamente o manto alvinegro? Então deixa bastante like e deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Antes de encerrar esse vídeo, o dono do canal pediu pra eu não esquecer de dar esse recado a vocês que estão assistindo esse vídeo. Ele pediu pra eu falar, que faltam menos de 900 pessoas, para batermos a tão sonhada marca de 300 mil inscritos aqui no canal. Então, quem ainda não for inscrito, já se inscrevam aí fiel, de coração mesmo. Começar o ano, alcançando essa marca, será muito especial para o dono do canal. Meu trabalho se encerra por aqui, acredito que a partir de segunda o dono do canal já estará aqui, para gravar vídeos novos pra vocês, com a voz dele. Um feliz ano novo a todos, me ajudem com a meta de likes, para eu não ser demitido, kkkkkk, são 5 mil likes fiel. Até mais vezes, e vai Corinthians! Atenção! Com o avanço da pandemia, o mercado online se aqueceu muito, e gigantes multinacionais como Google, Netflix, Amazon e Facebook, estão desesperadas em busca de pessoas pra trabalhar em home office. Há vagas abertas! Se você quer driblar a crise, e ter altos ganhos em dólar, trabalhando no conforto e segurança de casa, clique agora no link na descrição do vídeo e descubra todos os detalhes. I lost my best friend to 23, she left her body and hovered above me, I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, 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 I